Olá pessoal tudo bom e queria fazer aqui um vídeo rapidinho de algumas dicas, 3 dicas de como iniciar uma liga na minha opinião, então vamos lá, primeira coisa escolher uma build é muito importante vocês tem que começar a liga já sabendo qual é a build que vocês vão jogar e a escolha de build é muito importante porque vocês devem escolher uma build que seja boa para iniciar e o que é uma build boa para iniciar e o que é que eu vou iniciar, se vocês virem uma build na internet, um vídeo no youtube, no fórum e vocês veem que build espetacular poderiam jogar na próxima liga é um ótimo a matar os bosses mas depois tem um labeling horroroso não será uma boa opção para vocês iniciarem uma liga então quando vocês optam por escolher uma build para iniciar a liga vocês tem que saber como como é que vão upar com essa build se vos dá um bom up, como é que vocês vão jogar com essa build quando tiverem que começar a farmar os mapas, como é que a build vai funcionar no endgame se ela vos permite matar os bosses, no inicio da liga vocês tem acesso a poucos recursos e vocês vão querer o mais rapidamente possível fazer isso, vocês vão querer upar o mais rapidamente possível de uma forma fácil, vocês vão querer farmar os mapas com bastante velocidade e vão querer ao mesmo tempo, se possível, matar os próprios bosses desses mapas e talvez os bosses de endgame, então vocês querem escolher essa build será por exemplo o Juggernaut, será por exemplo o Necromancer, será por exemplo o Tristan são todos boas builds, builds de caos que chegavam bastante bem com equipamento build de trapos, de minions, builds de totems, tudo isso são uma build que vocês têm que escolher exatamente pensando naquilo que vocês querem fazer depois, escolhida a build, se possível, seguindo um guia, um guia já testado vocês têm que praticar a build, é um dos erros que eu mais vejo as pessoas a fazer é pegarem num guia, eu vou seguir aquele guia no inicio da liga e não testam o guia por muito bom que o guia seja, ele não foi pensado em vocês vocês têm que testar o build, vocês têm que testar como é que é o leveling da build vocês podem pegar uma build e dizer ok, esta build é o ideal para mim mas depois não passam pela dificuldade que é e o pior, o maior erro que vocês podem fazer é testar a dificuldade do leveling da build no inicio da liga, vocês querem passar pela dificuldade antes ver qual é o equipamento que vocês vão precisar, quais são as gemas quais são os melhores setups para cada uma das zonas de leveling a level 20, qual é o melhor setup, qual é o melhor setup quando eu tiver um 4 link quando eu tiver um 5 link, quando eu tiver um 6 link qual é o que é que eu devo jogar para fazer mapas quais são os primeiros itens que eu devo de procurar o tabula rasa portanto praticar, acima de tudo praticar pratiquem os bosses com mau equipamento e assim vocês vão estar realmente preparados e saber depois o que é que precisam de comprar logo no inicio da liga para a bossa build ficar forte e terceiro preparem-se o que é que é isto de preparar? depois de vocês terem a bossa build selecionada depois de vocês praticarem a bossa build nestes dias que vão acontecer até ao inicio da liga preparem-se, preparem os vossos trades sabendo os itens que vocês precisam para a bossa build vocês podem já ir no site na parte do trade fazer lá um link pôr nos boss favoritos todos aqueles itens que vocês vão fazer querem fazer tracking logo no inicio da liga façam isso agora que não estão a jogar não deixem isso para fazer depois vocês podem ter, se não me engano, até cerca de 20 procuras instantâneas automáticas, lives no site do Path of Exile vocês podem usar ainda outros sites para fazer mais procuras então, se vocês tiverem logo no inicio esses links já vocês podem agora chegar lá e dizer assim o que é comprar um tabula casa? façam o link procura em automática para o vosso tabula casa ponham na liga metamorfose que é a liga atual não há problema nenhum porque quando a liga for para passar para a liga delírio esses links automaticamente são atualizados para a própria liga então quer dizer que vocês podem preparar todos os vossos links de procura de itens para fazer tracking em itens agora preparem-se agora não deixem para depois o filtro assim que tiver disponível assim que nós tivermos a informação do filtro preparem os vossos filtros todos os vossos filtros o filtro do labeling o filtro do meio do jogo o filtro no inicio dos mapas o filtro do farm o filtro para procurar alguns itens específicos preparem tudo isso agora antes do jogo sair tenham já tudo posto na vossa pasta do jogo para depois ser muito fácil no dia do lançamento vocês dentro do jogo mudarem para os filtros à medida que forem labelando e depois muito importante se vocês forem aquelas pessoas que vão jogar desde o inicio do lançamento preparem a comida e acima de tudo descansem descansem nos dias antes que é uma coisa que eu nunca faço eu estou aqui a fazer vídeos até o dia até o lançamento e depois estou sempre super cansado e tenho um inicio muito mau dicas extras nos primeiros dias farmem o mais rapidamente possível os mapas farmem mapas abram mapas uns atrás dos outros vão subindo o tire e não parem para vender é um erro que eu vejo muitas pessoas fazer principalmente nos primeiros dias que é pararem para vender a toda hora não parem para vender a toda hora se vocês farmem os mapas dropem os vossos itens todos no vosso banco criem tabos para deixar itens usem ferramentas que existem para vocês identificarem quais são os itens que valem alguma coisa nas vossas tabos ponham as tabos se quiserem vender façam tabos já com preços selecionados e atirem para lá itens que vocês mais ou menos sabem que podem ser vendidos não percam muito tempo a vender itens farmem, farmem, farmem e boluam no atlas quando vocês passam os tiers mais altos quando vocês estiverem no tier amarelo vendam os brancos mas vendam parando para vender o que é que quer dizer isto vocês farmem uma data de mapas seguidos quando quiserem vender mapas vocês dizem ok eu agora vou vender mapas eu agora vou parar de farmar vou no meu hideout e vou pôr os meus mapas neste momento é que vou pôr os meus mapas todos à venda enquanto eu estou no hideout à espera para vender os mapas eu vou gerindo todos aqueles itens que eu fui dropando eu vou arrumando eles no meu inventório então tenham momentos de farm e tenham momentos de venda não estejam a farmar mapas e a qualquer de 30 e 30 segundos parem para ir no hideout para vender mapas não vocês vendem os vossos mapas rápidos e eles valem bastante dinheiro logo no primeiro dia mas vendem mas parem quando vocês quiserem descansar parem no hideout ponham os vossos mapas à venda e não parem o vosso farm que é muito importante depois outra dica que é muito importante que é se vocês só analisem a vossa build se vocês tiverem planeado algumas horas de jogo isto é se vocês estão no início da liga a farmar juntar uma currency e depois antes de irem deitar vocês dizem ok tenho aqui 20 caos 30 caos vou deixar de jogar mas deixem-me ver se consigo fazer aqui alguns updates nunca façam isso só façam updates se vocês forem a jogar a seguir porquê? se vocês vão fazer os updates na vossa build e depois vão dormir quando vocês voltarem os preços mudaram todos então guardem o vosso dinheiro e comprem só quando vocês voltarem e tiverem ok agora vou jogar 5, 6, 7 horas agora sim eu faço os upgrades porque agora eu tenho os preços o mais atualizado possível ok? pessoal vídeo super rápido algumas dicas espero que tenham gostado não se esqueçam de apoiar o canal não se esqueçam de dar like e vemos aí nos próximos dias com mais vídeos ok? pessoal grande abraço e até a próxima fui!